Tudo aqui tá ligado A lavagem de escada Há uma lavada de fé Sofre de alegria Na força da fantasia Axé, axé, axé Cidade elétrica Cidade elétrica Novo antigo Giga, toca, liga, liga, liga Cidade elétrica Cidade elétrica Fuzina de emoção Plug, poesia e canção Na estética Na mágica Na corrente do coração Cidade elétrica Cidade elétrica Novo antigo Giga, toca, liga, 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 liga Cidade elétrica Cidade elétrica Fuzina de emoção Plug, poesia e canção Na estética Na prática Na mágica Na corrente do coração Vai baladinho Música Vila, Andalê, Daniela Mercury Vila, Andalê